Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui e contar um pouquinho rapidamente a história da nossa comunidade que começou há dois anos e meio atrás, acho que em março de 2008, quando a gente montou um grupo para traduzir o Wordpress traduzindo o português do Brasil, porque na época não tinha uma tradução bem feita e nem uma tradução que fosse regularmente lançada junto com os releases do Wordpress Então a gente montou esse grupo, eu um dia entrei lá no site wordpress.org e vi lá que essa página também está disponível em português aí eu cliquei lá e vi que tinha uma página de português de Portugal, falei, pô, como é que esses caras fizeram? Aí eu fui atrás, pesquisei no Codex, que é a documentação do Wordpress, Wordpress.log e vi lá que era só simplesmente entrar numa lista chamada WP Polyglots e mostrar que você está afim de ajudar a fazer uma tradução do seu idioma Aí eu entrei lá e encontrei um rapaz chamado Anderson Breiton, que era para estar aqui, mas não sei, acho que ele ainda não veio que é do Rio de Janeiro e ele falou assim, não, vamos lá, estou afim também de ajudar E ao mesmo tempo apareceu o Zé Compaíns, que deu uma força para a gente e aí a gente começou essa comunidade A gente fez a primeira tradução, acho que do Wordpress 2.5, acho que a primeira tradução, assim, a gente lançou um mês depois, né, do que foi lançado no 2.5 E daí, a partir daí, a gente continuou traduzindo e tentando quase sempre lançar, fazendo opostas com o Zé Mas, bom, daí a gente passou um tempo, no final de 2008, mais ou menos, no final, não, no meio, acho que de 2008 O Matt, eu fiquei sabendo pelo José, que o Matt, que é o criador do Wordpress, vinha para o Brasil, para a LatinoWare e ele queria fazer um encontro com os usuários, aqui no Brasil, né Aí eu organizei o encontro e nessa que a gente fez esse encontro na LatinoWare, conhecemos outras pessoas, principalmente que ajudaram na tradução Como o seu Felipe, que eu não sei, está aí na plateia O Eduardo, nosso amigo Daniel Bala, que ajudou a gente pra caramba E mais um monte de pessoas incríveis que continuam até hoje com a gente O Guilherme Aguiar, que veio amanhã palestrar, que é do Ximele e tal E é um pessoal que começou essa comunidade e que está sempre lá o tempo inteiro, somos constantes Porque a comunidade sempre vai, vem gente, mas tem uns que estão sempre ali Aí, a partir dessa visita aí do Matt, desse encontro na LatinoWare Aí a gente parou de fazer só a tradução e resolver o que a gente ia fazer outras coisas também Pra alguém ajudar com o suporte e criar um portal onde a gente publicasse posts de tutoriais e tudo mais Pra criar realmente uma comunidade E aí a gente conseguimos fazer a instalação do br.forum.portpress.org, que é o fórum oficial No começo tinha pouca gente lá ajudando, mas agora sim o fórum já está bem independente Tem um pessoal lá que infelizmente não pôde comparecer a esse WordCamp Mas que ajudam muito, um rapaz chamado Renato, assim, é fantástico, o cara está o tempo inteiro lá ajudando E a gente daí, nesse ano, entrou no ano de 2009 e a gente resolveu organizar o nosso WordCamp O primeiro WordCamp no Brasil E também foi muito bacana Também teve a presença do Matt, que teve uma atenção latinha, novinha Mas daí a gente recorreu para o nosso amigo Zé, que sempre ajuda a gente nas horas difíceis E daí o Zé convenceu o Matt, o Matt veio e foi super bacana Apesar que a gente ainda não tinha muita experiência em organizar eventos Porque o negócio da gente não é organizar eventos Mas, mesmo assim, a gente correu atrás e tentou fazer o melhor possível E a gente não teve tanta... Tivemos várias pessoas inscritas, mas na hora miou um pouco Porque a gente não tinha essa experiência de como que seria a melhor maneira de se organizar Mas daí, esse ano, acho que vocês perceberam O evento está muito mais bem organizado, mas tudo, assim, bem profissional E eu acho que a gente só tem que dar os parabéns para o pessoal daqui de Curitiba Principalmente, acho que, uma pessoa aqui que eu acho que foi a que tomamos mais a frente Que é o Vinícius Vinícius, valeu aí Desculpa ser meio chatinha lá com você na lista Mas aqui, a gente fica lá palpitando Mas, assim, parabéns Porque é difícil a gente organizar um evento E, assim, pessoal, só uma coisa, gente Que eu acho que é o que eu mais gostaria de falar O WordPress, ele é um software livre Acho que o João da Etcos ali falou tudo É isso aí mesmo É uma opção política Na verdade, acho que muitos de vocês não têm consciência do que seja isso É uma opção política porque você está ali Optando por um software que ele é gratuito E que ele é livre Ou seja, ele é meu Ele é do zero Ele é daquele pessoal ali Ele é seu, é seu, é seu, é seu Ou seja, o WordPress é de todo mundo E, assim, se aproprie no WordPress Não fique esperando, assim Puta, isso aqui está muito ruim no WordPress Meu, essa atitude Não é a atitude que você deveria ter em face do WordPress A atitude correta é assim Meu, como é que eu faço para melhorar essa ferramenta que já é demais? Entendeu? Então, eu acho que é isso E mesmo em relação ao WordCamp Puta, é um evento que custou 20 reais, meu E trouxe um José Fontainhas de Portugal para falar Então, meu Isso aqui é demais Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês Aplausos Aplausos